Olá, bom dia! Brasil recebe primeiro lote de vacinas para imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Fase de testes da vacina nacional contra o coronavírus é iniciada em Salvador. Região Norte recebe projeto de internet ultra rápida. O Brasil em dia desta sexta-feira, 14 de janeiro, já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O Brasil recebeu primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. São mais de 1 milhão de doses da Pfizer. O voo vindo da Europa chegou ao aeroporto de Campinas pouco antes das 5 horas da madrugada. É o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer destinada às crianças de 5 a 11 anos de idade. Este primeiro lote é de 1 milhão e 200 mil doses. Na sequência, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu os imunizantes no centro de distribuição em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Até o final deste mês, a previsão é que cheguem mais lotes, totalizando mais de 4 milhões de doses só em janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o público estimado é de 20 milhões de crianças em todo o país. Vão ter prioridade indígenas e quilombolas, as com deficiência permanente ou com comorbidades, e crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para a evolução grave de Covid-19. Já para as outras crianças, a vacinação será por faixa etária, começando pelas que têm entre 10 e 11 anos de idade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fez algumas recomendações sobre a vacinação infantil. A vacinação das crianças deverá ser realizada em ambientes separados dos adultos. As crianças devem ser acolhidas e permanecer no local em que a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos para serem observadas. A recomendação também é que a dose contra a Covid não seja aplicada junto com outras vacinas do calendário infantil. O responsável que vai aplicar a vacina deve avisar os pais sobre as possíveis reações, como dor, febre e calafrios. Os pais devem procurar um médico caso a criança tenha dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina. Até o que nós sabemos do momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para aplicação dessas vacinas. O intervalo entre a primeira e a segunda dose será de oito semanas. A vacina da Pfizer para crianças traz uma distinção muito importante na forma de apresentação, a tampa laranja. Esse aspecto deve ajudar as equipes de saúde, pais, mães e responsáveis no acompanhamento da vacinação. Além disso, a conservação é diferente, já que pode ficar por dez semanas em temperatura de dois graus. Mãe, mãe, saúde crianças de 5 a 11 anos. Cuidaremos daqueles que são no futuro deste país. E em Salvador, na Bahia, foi iniciado o estudo clínico de fase 1 da primeira vacina brasileira contra a covid-19. A primeira dose da vacina brasileira contra a covid-19 foi aplicada em um voluntário na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, em Salvador. A nova vacina, batizada de RNA, MCTI, Cimatec, HDT, é a primeira com a tecnologia de replicom de RNA a ter uma fase de estudo clínico realizada no país. A pesquisa conta com o financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O imunizante vai contribuir para a autossuficiência do país em relação ao suprimento de doses de vacina contra a covid-19. Nos momentos mais difíceis da humanidade, a ciência foi lá para resgatar a humanidade. A gente está vivendo um momento desse e a gente está vendo a importância da ciência, a importância de cada um, de cada pesquisador, a importância de cada laboratório para que a gente tenha resultados que nos tire dessa situação de pandemia e que nos ajude a recuperar economicamente o país. A primeira etapa do estudo, que tem participação de 90 voluntários, serve para avaliar principalmente a segurança da vacina. No total, os testes devem durar cerca de um ano e terão três fases, podendo chegar a 5 mil participantes. A expectativa é de que a vacina imunize de forma mais duradoura, usando uma dose menor. Os cientistas brasileiros estão dando um passo importante e mostrando que a ciência nacional é capaz de resolver os problemas do Brasil. A terceira parcela do Auxílio Brasil começa a ser paga no dia 18 e vai incluir quase 3 milhões de novas famílias. A repórter Márcia Fernandes explica direitinho para a gente. Oi, Márcia, bom dia para você. Oi, Luciana, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Luciana, esse próximo pacamento ocorre no dia 18 de janeiro e, como você disse, vão ser incluídos cerca de quase 3 milhões de famílias vão ser incluídas e agora a fila fica zerada, aí num total de 17 milhões e meio de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil. E o valor também aumenta agora para 400 reais. Essas famílias que foram incluídas no programa receberão o Auxílio Brasil por meio do aplicativo do Caixa Tem. E, olha, com esses novos números a gente consegue dar uma ideia melhor do panorama de como que fica o pagamento desse auxílio, desse benefício em todo o Brasil. Por exemplo, em relação à região norte, houve um incremento de 18% no número de beneficiários assistidos pelo Auxílio Brasil nessa região. E, em relação ao nordeste, é a região com mais beneficiários assistidos. São 47% do total estão no nordeste. A Caixa anunciou também novidades sobre o Auxílio Gás, que a partir de agora vai seguir o mesmo cronograma do Auxílio Brasil, o mesmo calendário. Cerca de 108 mil famílias do norte de Minas e também do sul da Bahia que foram atingidas por aquelas chuvas, aquelas enchentes, agora do final do ano, no mês de dezembro, eles já começaram a receber o Auxílio Gás a partir do mês passado. Mas esse programa vai auxiliar ao todo 5 milhões e meio de famílias até o final de 2026. Luciana? Márcia, obrigada pelas informações. O INSS suspendeu temporariamente as perícias médicas para a revisão do benefício de incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Isso devido à pandemia. A suspensão vale para as perícias marcadas desde o dia 12 de janeiro. Os segurados afetados vão continuar recebendo os benefícios normalmente. E o INSS vai disponibilizar perícia médica remota por meio de um projeto piloto. A experiência vai funcionar em municípios que firmaram acordo de cooperação técnica com o Instituto. No ano passado, o INSS começou um pente fino nos benefícios pagos. O Instituto tem convocado casos com indícios de irregularidade. Quem recebe o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença, precisa passar por perícia médica. São 4 mil médicos peritos em todo o Brasil para atender cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas. Para agilizar o atendimento, o governo federal apostou na tecnologia. Com esses novos equipamentos, nós poderemos ter a pessoa no município e o médico perito a 2, 3, 4, 5 mil quilômetros de distância, podendo fazer uma análise segura, consistente e resolvendo talvez 85, 90% de todas as demandas. A teleavaliação em perícias médicas terá duração de 90 dias e cumpre uma decisão do Tribunal de Contas da União. Neste primeiro momento, o projeto piloto será realizado em prefeituras que possuem acordo de cooperação técnica com o INSS. Esse novo modelo vem atender justamente esse público que aguarda por esse momento tão especial na vida dele, que é poder se oportunizar de ter um recurso previdenciário para o sustento da sua família. A região norte do Brasil começa a receber infraestrutura de internet banda larga de conexão ultra rápida. É o programa Norte Conectado do Ministério das Comunicações, que vai ligar cidades amazônicas à rede mundial de computadores, utilizando cabos de fibra ótica submersos nos rios da região. O pontapé inicial do primeiro trecho, chamado de Infovia 00, vai ser dado nesta sexta-feira pelo ministro Fábio Faria e o presidente Jair Bolsonaro. O cabo de fibra ótica subfluvial vai levar internet de alta velocidade de Macapá, no Amapá, a Alenquer, no Pará, passando pelas cidades paraenses de Almeirim, Monte Alegre e Santarém. O sinal da fibra ótica será distribuído para instituições de ensino e pesquisa, hospitais, centros de saúde e unidades do Poder Judiciário, além do setor privado que vai distribuir à população. Cerca de um milhão de pessoas serão beneficiadas. O investimento foi de 94 milhões de reais. Esse projeto, começando por aqui, ele tem dois benefícios aqui para o estado do Amapá. Primeiro, incluir digitalmente e socialmente várias comunidades que não têm acesso à internet hoje. E segundo, melhorar significativamente a qualidade do acesso à internet. Nesses dois cestos estão 770 quilômetros de cabo de fibra ótica, que serão lançados no maior rio do mundo, o rio Amazonas. O cabo é formado por cinco camadas de proteção e 24 pares de fibras óticas. Cada uma tem a capacidade de 100 gigabytes por segundo, conexão quase mil vezes superior à banda larga que atende as nossas casas. Por ser uma solução subfluvial, que a gente não precisa cortar nada, não precisa fazer nenhum dano à natureza, é uma solução muito interessante para, neste caso, a região amazônica. Ao todo, o Programa Amazônia Integrada Sustentável prevê a construção de oito infovias com 12 mil quilômetros de cabo de fibra ótica. Serão 10 milhões de brasileiros beneficiados em 58 cidades da região norte. Foi prorrogada até 2026 a isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra de carros por taxistas e pessoas com deficiência. Desta vez, o benefício que existe desde 1995 também atende pessoas com deficiência auditiva. Desde os 4 anos de idade, Larissa sofre com artrite idiopática juvenil, uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações e outros órgãos. Aos 44 anos de idade, ela já comprou três carros com isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, adaptados para pessoas com deficiência. O meu carro, ele tem apenas o banco elevatório, a adaptação hidráulica no volante para que eu possa dirigir, para ser mais leve. E eu tenho retrovisores em todos os cantos do veículo para poder ficar mais fácil, já que eu não posso virar tanto o pescoço em função de cirurgias já existentes. Até 31 de dezembro de 2026, taxistas e pessoas com deficiência podem comprar veículos com isenção de IPI. A nova lei aumentou de 140 mil para 200 mil reais o valor máximo do automóvel a ser adquirido. Outra novidade é a inclusão de pessoas com deficiência auditiva entre os beneficiários da isenção do imposto. Também podem comprar carro com isenção de IPI pessoas com deficiência física, visual e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista. O único veto à nova lei foi ao item que ampliava a isenção para incluir acessórios que não sejam de fábrica. A autorização para a compra de veículo com isenção de IPI é emitida pela Receita Federal. O beneficiário pode recorrer à isenção para um único carro a cada dois anos. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, ganhou reconhecimento internacional ao ser a única unidade de conservação brasileira a entrar para a lista de destinos turísticos do The New York Times, um dos veículos de comunicação mais importantes do mundo. O parque é administrado pelo governo federal por meio do ICMBio e possui grande valor arqueológico e tem inclusive os primeiros fósseis de homens que habitaram as Américas. Nós ficamos agora com imagens da Serra da Capivara. Para rever essas reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto